O presidente interino Michel Temer quer apresentar em 30 dias uma proposta de reforma da Previdência. Seu governo considera a área uma das grandes responsáveis pelo déficit nas contas públicas. Um projeto que tramita no Congresso para legalizar os jogos de azar como cassinos e bingos poderia ajudar nas finanças da Previdência. A reforma na Previdência em pauta no governo de Dilma Rousseff não chegou a sair do papel. Mas no governo de Michel Temer já ocorrem mudanças a partir da dissolução do Ministério da Previdência. A interpretação de como serão geridos os recursos cabe agora ao Ministério da Fazenda. Enquanto o pagamento do benefício fica a cargo do desenvolvimento social e agrário. Com isso o governo sinaliza a busca por profundas transformações no sistema previdenciário. Deveremos ter requisitos ampliados como idade mínima para aposentadoria. Deveremos ter reformas nos benefícios por incapacidade. Deverá ser fixado limite de duração de benefícios por incapacidade. Provavelmente haja uma proposta de desvinculação do piso mínimo. Deveremos ter reformas no que tange aos benefícios de pensão e ainda da aposentadoria especial. Uma das propostas para estabilizar as contas da Previdência é a aprovação do projeto que tramita no Congresso de legalização dos jogos de azar. Sindicalistas estimam que a cobrança de tributos sobre a atividade poderia gerar até 30 bilhões de reais ao ano. Isso aí é gerar emprego dentro do Brasil. São casas que vão abrir, essas casas que vão abrir não só de bingo, mas cassino. Isso gera uma economia que eu falei agora, é uma economia que ajuda o Brasil a crescer, é mais imposto. Então esse imposto gerado vai retornar para o cidadão através da saúde, através da educação, através da segurança. Para a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, a liberação de bingos e cassinos significaria uma importante fonte de geração de emprego e renda. Pode sim ajudar em muito o país, o Estado do Rio Grande do Sul. Gerando aqui, além de emprego e renda, vai movimentar a questão do turismo no Estado do Rio Grande do Sul. Pegar algumas redes de hotéis no Estado do Rio Grande do Sul e implementarmos lá. Casas, o bingo, implementarmos aqui os cassinos. Mas a proposta divide opiniões. Dyson acredita que outras medidas mais urgentes deveriam ser tomadas para garantir mais receita à União e à Previdência, como o combate à sonegação fiscal, revisão de desonerações e tributação de grandes fortunas. Na verdade, só criaríamos mais matizes doentias, porque o jogo tem demonstrado no mundo inteiro que gera muito mais ônus para a sociedade em função da doença do jogo, das doenças psicológicas e também da falência familiar do que proteção social. O Ministério Público Federal divulgou nota técnica em que defende que os jogos de azar podem incentivar a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos no Brasil. E por isso pede que o Senado reabra a discussão sobre o projeto em plenário antes de enviá-lo à Câmara dos Deputados, possibilitando o acréscimo ao texto de mecanismos de controle mais rigorosos.